Asatoma Asat Gamaya Tamasoma Jyotir Gamaya Mrit Yorma Mritan Gamaya Namaste! Jyoti Anamaste número 60 Já somos sextagenários Falando da revisão do Minarashi Peixes com os Grahas Então, de novo, vamos para o nosso quadrado mágico aqui Onde peixe está aqui em cima E no sentido anti-horário Estão seguindo os outros rastres Voltando até aquário formando doce Essa é a forma de mostrar do norte A do sul é diferente, a do leste da Índia também Mas essa é a que eu estou mais acostumada a estudar E eu acho que tem esse aspecto dos quadrantes internos Da 1, 4, 7 e 10 que são relevantes Mas, bom, isso é papo para mais para frente Para a nossa segunda rodada Do Jyoti Anamaste Que quando eu voltar da Índia Vou começar a gravar aí depois dos 60 Mas vamos lá Então, esse signo de peixes Ele, de alguma forma, se relaciona com os signos 4, 8, 12 de Gêmeos, Bíbra e Aquário De uma maneira benéfica Junto com os signos 5 e 9 Que são Câncer e... Como é que eu não me disse? Escorpião Mais o do lado do ascendente Do lado dele mesmo Que é, no caso, Ares Então, esses são signos Digamos, amigos do signo de peixes E os signos, digamos, inimigos São os signos De... Sagitário Leão Mais... Virgem Touro E... Capricórnio Como eu já disse antes Tem essa questão dos elementos, né? O elemento de água Se relaciona bem com o elemento de água 1, 5 e 9 E se relaciona bem com o elemento de vento Gêmeos 4 Libra 8 Peixes Desculpa Aquário 12 E aí, ele se relaciona muito mal Com o elemento de terra Que é Muito, digamos assim, materialista demais Que é Virgem Touro E Capricórnio E ele tem a se relacionar mal Com o elemento de fogo Em Sagitário E em Leão Só o que é próximo dele Que é uma regra que é pra todo mundo Tá O de áreas que ele, digamos assim Sabe conviver Bom Então, isso é válido pra todos os Tipos de conjuntos O de fogo Terra Água E Fogo Terra Vento E água Uma forma fácil de gravar É assim O natural É Áries aqui em cima O natural é, digamos assim Mais De acordo Com a ordem cósmica da coisa O elemento de fogo E o elemento de água Se complementam No sentido de É Ajudar a pessoa A buscar a espiritualidade Dharma e moksha E o elemento de terra e vento Ajudam a Se complementam No sentido de Sustentar e Digamos Desenvolver a vida material da pessoa Eu já falei isso lá No início Dessa série Mas tem a relação Com os rashes De fogo Com dharma Dos rashes De terra Com arta Dos rashes De vento Com cama E dos rashes De Água Jala Com moksha E como é que isso forma Dois polos Importantes O polo É da galera Marte Lua e Sol De um lado Basicamente Lua e Sol E Júpiter De um lado O Marte e o Mercúrio Meio que ficam no meio do caminho Meio que jogam dos dois lados Em certo sentido E Saturno e Vênus Como polos do outro lado Onde o Mercúrio Também entra bastante Aqui ainda A gente não está falando De Herarro e Queto Mas a gente está Estabelecendo essa relação Entre mais Astros Com uma função Mais dentro da esfera Material Principalmente Saturno E Vênus Mas também Mercúrio Astros com Uma função Principalmente Um âmbito espiritual Sol, Lua e Júpiter Mas é um grau também O Marte Bom Então nesse sentido Os astros que tem afinidade Com o signo Na verdade O signo de peixes Tem afinidade Com os astros Do Lua e do Marte Mas Tem uma certa discordância Com o signo de Com o astro do Sol E neutro Com esses daqui Como eu falei antes A partir da Mola Tricona De cada um deles Que é Marte em Ares Ah Aí vai Vão aqui né Marte em Ares Lua em Touro É Sol em Leão É Mercúrio em Virgem É Vênus em Libra Júpiter Júpiter em Sagittário E Saturno Em Aquário A gente vai ter a relação De favorabilidade Ou não A partir do Mola Tricona Em relação àquele signo E aqui a gente tem Uma exceção importante Que nem tem no do Marte Em Quando ele está lá Em Capricórnio Aqui O Marte Se exalta em Capricórnio E o Vênus se exalta em Peixes Então A princípio A relação De doze Do Marte A partir de Ares Faz com que no signo de Peixes Ele não busque muita espiritualidade Tem muita coragem Para buscar a espiritualidade Que é um aspecto mais sático do Marte Como um guerreiro espiritual Onde o Marte descobre Que Fundamentalmente A vida A busca Na vida A busca pela espiritualidade A verdadeira guerra Que se pode Digamos assim Empreender Não é uma guerra contra o outro No mundo físico Não é uma guerra com o outro No mundo psicológico Mas sim A guerra contra as próprias Tendências internas Fazendo com que a gente possa Digamos Desenvolver espiritualmente Para além do nosso carro O Sol tem uma relação de oito Com o signo de Peixes Porque ele vem daqui Leão Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito E nesse lugar O Sol me sente Uma relação de potencial Transformação radical E mergulhar profundo Na existência Encontrar ali A essência Então é uma coisa que É funcional Para o Leão Para o Sol A partir do Mula Tricona Em Leão O Saturno Ele tem a relação de dois Porque ele está aqui De aquário um, dois Isso significa que Para a ideia De servir ao Divino Que é digamos assim A agenda fundamental Do Saturno Em Peixes Ele consegue se tornar humilde Ele consegue se tornar Com vontade de servir ao próximo Com amor a servir ao próximo Com amor a servir ao próximo No caso do Lua Divino de Touro Dá onze E aí em vez de contar No sentido que a gente Está contando É mais fácil contar assim Doze e onze A relação de onze É uma relação que envolve Muito trabalho E muito dedicação E muito tempo Para que aquilo dali Possa gerar os ganhos Que é para gerar Que é mais ou menos A gente está adiantando aqui As relações de casas Que a gente vai falar mais para frente Veja que ano que vem Vai começar por aí Se não começar É porque a Índia mudou a história Então essa relação de onze Desgasta o Lua Gasta muita energia É muito cansativo É muito Tem que chegar aos 60 anos Para começar a aprender alguma coisa Não é uma relação muito fácil Não é uma relação muito prazerosa Não é uma relação muito doce É uma relação meio que A pessoa trabalhou a vida inteira Para se aposentar E depois quando ele se aposentar Mudaram a regra da aposentadoria E a pessoa está lá A relação de sete Do mercúrio A partir de virgem Faz com que assim Virgem busca fazer tudo muito detalhado E muito material E muito digamos Diminuto Em virgem Mercúrio em peixes É tudo aquele negócio Aquele oceano Sem norte Sem direção Sem sentido Sem propósito A não ser ficar lá parado Boiando no meio do oceano Em comunhão com o divino Então tem uma dificuldade Muito pro mercúrio Que eu acho muito rajado Que muitas vezes Com uma tendência mais materialista Encontrar algum lugar Adequado ali A gente vai ver que em Revat Isso muda um pouco Mas tudo bem Falando do Vênus Isso é uma característica Bem importante O Vênus a princípio Ele vem aqui de Libra Então é uma relação de seis E seria uma relação de conflito Porém Por alguma razão muito específica Que eu ainda não sei exatamente explicar Exatamente Eu apenas assumo Como sendo uma orientação Uma instrução Vênus se exalta em peixes Que é o lugar de extrema dissolução É o amor sem fronteiras É o amor entregue ao divino É o amor que se dissolveu No orgasmo cósmico E aqui pelo fato Do Vênus Está exaltado em peixes Ele não estabelece uma relação De inimizade Então o Vênus Vendo aqui de Libra Um, dois, três Ele tem uma relação De três com o Sagitário E tem uma relação de Favorável com o peixe Isso faz com que o Vênus Não fique contra Júpiter Isso faz com que Todas as pessoas Todos os astros Ninguém seja inimigo do Júpiter É por conta dessa regra Que não dá três e seis Então se desconsiderar essa regra O Vênus é tido como inimigo Do Júpiter E não é O Júpiter é mestre Dos espiritualistas O Vênus é mestre Dos materialistas Enquanto mestres Eles se respeitam Eles sabem que cada um Tem o seu papel Na polaridade ali E eles estão cumprindo Suas funções Então é muito importante Ressaltar isso Num vídeo lá atrás Eu não cheguei a comentar Isso dessa forma O Vênus Ele não é inimigo do Júpiter O Vênus Ele é Neutro em relação a Júpiter Depois eu vou fazer uma revisão disso Porque Está muito lá para trás Tem mais de 40 vídeos para trás Provavelmente que eu falei isso Falando das Naqshatas Purva Badrapada Butara Badrapada E Revati É respectivamente regido por Júpiter Saturno E Mercúrio Faz com que Eventualmente Esse Mercúrio Consiga encontrar algum lugar mais Nessa última Naqshata De existência Onde ele consegue Ainda que o ambiente Seja muito espiritualista E muito assim O oceanão E tal Arranjar técnicas ali E digamos assim Se encontrar um pouco mais A Lua A Lua É que esses astros Eles têm a relação com O Rashi No caso o Peixes Que está nessa relação daqui Os astros também Eles têm uma relação Com as Naqshatas E com as regências da Naqshata Dentro do Vinshotra Por enquanto eu não estou entrando Mais em detalhes nisso Esse papo vem mais para frente Que também é relevante Por exemplo no caso aqui do Mercúrio Poder estar se sentindo mais confortável E dentro desse Naqshata Tem aí no vídeo anterior A discriminação das padais Que é Câncer Leão Virgem Libra Escorpião Sagitário Capricórnio Aquário Peixes Fazendo com que isso Tenha três níveis de Digamos assim Se sentir Dos astros Em relação Ao Cosme Tem um outro tipo De relação também Que é dos astros Em relação A distância que eles estão Dos astros Que é um aspecto Digamos Do bem-estar Do humor Do astro Em relação A uma combinação Mais transitória Que Eu não sei se eu já falei Nos vídeos Mas depois eu vou ver Se eu não falei Que é a relação Temporal E não a relação Natural Acho que eu vou começar Esse ano que vem Dessa forma Em vez de começar pelas casas Vou falar da relação Natural Que é essa A partir do Molotricona Da relação Temporal Que é em relação A distância de cada astro A outro no mapa Da pessoa E da relação Funcional Que é a relação Do qual as casas Um astro rege E como isso Vai normalmente Gerar facilidades Ou dificuldades Na vida da pessoa Antes de a gente Entrar num outro aspecto Que é a relação Dos astros Muito próximos Um do outro E como isso Influencia Que é um outro tipo De avasta Um outro tipo De status Chamado agitado E avasta Que aí tem um cara Que fala isso bastante Tanto na internet Quanto no livro Chamado Ryan Kursak Que é um dos Canais que eu assisto Bastante Na internet Que o cara É bem bom também Bom Então com isso A gente tem o nosso Primeiro grande Panorama Da nossa série de outros Xanamastê Número 60 Talvez ela vá até 1080 Mas tudo bem A cada ano a gente vai Publicando um pouco isso Esse primeiro ano A gente Digamos assim Investigou essa relação Das nakshatras E dos signos De uma maneira Um pouco mais Conexa E aí ano que vem Depois na Índia Eu volto a gravar Provavelmente Isso vai ser programado De uma forma certinha Que você Continue assistindo E logo depois eu volto De repente um pouco mais cabelo Ou um pouco menos cabelo da Índia Ou barra Mas tudo bem Obrigada aí Pela presença Nesse primeiro ano Foi bem legal Vamos adiante Pro nosso segundo ano Do Diotse Namastê Namastê Prepare-se para o incrível Mundo do Diotse Envie um e-mail E vamos nessa Namastê